Então, para mim, esse ano realmente é um ano de superação. Não é um ano só de Alceone e competir no Mistero Olimpia. É Alceone ter passado por duas cirurgias e agora eu estou me preparando e estou pronta para subir no palco do Mistero Olimpia com mais um ano de superação. Você está bem? Eu estou ótimo. Muito bem. Ano passado foi um trabalho bem prazeroso de fazer. Eu fiz um trabalho muito concentrado em melhorar a minha colocação, porque no ano retrasado eu fui o meu pró-debuto, fui o meu primeiro Mistero Olimpia e eu fiquei em oitavo, fiquei entre as dez e em dois mil e vinte e dois. E daí, quando chegou 2023, eu saí de oitava para a terceira colocação. Então, assim, ano passado pra mim foi surreal estar entre as três melhores do mundo. Hoje eu sou a única atleta brasileira a ser, de toda a história, a terceira melhor do mundo no Mistero Olimpia. Em Vegas já foi uma surpresa muito grande, porque eu fiquei em oitava, mas eu vim de uma competição de cinco competições consecutivas. Competir no Rio, eu competir no Portugal, aí peguei segundo no Portugal, fui pro Europa Pro, ganhei o Europa Pro e ganhei o Romênia Pro e ganhei a vaga duas vezes. E daí eu fui pro Olimpia depois, então já cheguei bem desgastada, porque foi o ano inteiro de preparação pra competir cinco eventos. E aí, quando eu cheguei no Olimpia, mesmo assim, com o físico cansado, eu consegui ficar entre as dez melhores, e aí fiquei em oitava. E aí, quando foi no ano seguinte, a gente focou em um objetivo só, que era conseguir a vaga em um campeonato e se preparar pro Olimpia. Então eu competi o Portugal, né, que foi no mês de junho, competi o Portugal, ganhei o Portugal, ganhei a vaga e aí fui direto pro Olimpia e aí me tornei top 3 do mundo. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, né, eu acredito muito na palavra de Deus, então no dia do Meet, né, que é aberto ao público, pro público tirar foto com os atletas, que é um dia antes da competição, eu tava fotografando a minha foto e entregando pras pessoas. E daí, do nada, quem tava do meu lado era a top 2 do Olimpia, que tinha sido top 2 no ano que eu fui oitava, né. Eu olhei pra ela, aí eu fui lá e tirei uma foto com ela. Eu postei a foto e coloquei assim, top 2, marquei ela e coloquei futura top 3 e me marquei. E aí depois disso eu comecei a autografar futura top 3, futura top 3, Alceone, futura top 3, entregava pras pessoas. Aí eu lembro que eu entreguei pra uma brasileira, né, ela falou, nossa, você tá profetizando, eu falei, eu tô sonhando muito, que eu tenho muita fé. Aí entreguei ela, isso mesmo, aí a gente tirou a foto e tudo. E aí o meu número, quando eu fui pra pesagem, o meu número foi o 3. top 3, quando eu subi no palco eu peguei top 3. Do que veio essa frase? De tudo que eu já vi na vida. De onde eu saí, da minha base que eu não tive, né, da base familiar que eu não tive. Saí do Nordeste, de uma cidade de 33 mil habitantes, sem perspectiva de vida, onde não tinha saneamento básico, né, tinha que buscar água no rio pra beber. Minha mãe é alcoólatra a vida inteira, meus irmãos dependentes químicos, todos analfabetos. Eu fui a única que consegui chegar em São Paulo, estudar, me profissionalizar, me tornei professora de educação física e segui o meu caminho, que foi o fisiculturismo. Então, a partir, desde o meu nascimento até hoje, fui criada sem pai, né, então eu nunca tive base familiar e a minha base era Deus. Então a minha fé sempre foi firmada através da palavra de Deus. E tudo que Ele escreve na minha vida, tudo que Ele coloca no meu caminho, todas as dificuldades que eu passo, tudo que eu enfrento, eu enfrento com muita fé e sempre acreditando que o melhor tá por vir. Eu nunca perco a minha fé, independente do que aconteça. Esse ano, pra mim, tá sendo um ano de superação muito grande, porque eu voltei do Mister Olímpia em 2023, sendo a terceira melhor do mundo. Um mês depois, treinando, eu tive uma ruptura total do peitoral com o ombro, né, rompeu meu tendão do peito e do ombro, tudo. E eu tive que fazer duas cirurgias, porque eu tive que tirar o tendão do posterior da minha perna, pra reconstruir o meu ombro. E o médico falou pra mim assim, você tem seis meses de recuperação pra começar a voltar a treinar, pra conseguir fazer, treinar peito novamente. Pra você ver, o tamanho da minha fé é tão grande. Com 38 dias, eu fiz o retorno no médico, né, com 38 dias, ele falou pra mim que o meu braço ia tá levantando mais ou menos num ângulo de 10 graus. Ia tá fazendo esse movimento leve, né. E daí, eu fui no fisioterapeuta e fiz 38 dias, todo dia eu ia, todo dia eu ia, todo dia eu ia, depois que eu tirei os pontos, né. Fiquei sete dias depois que tirei os pontos. E aí, fiz a terapia todo dia, todo dia. Com 38 dias, o meu retorno médico. Quando eu cheguei lá, o médico foi, tirou a tipóia. E ele veio levantando meu braço devagarzinho, devagarzinho. E do nada, eu levantei o braço inteiro pro alto. Ele assustou e falou, nossa, eu nunca vi ninguém com 38 dias levantar o braço acima da cabeça. Aí, ele chegou pra mim e falou assim, você tem muita fé, né. Aí, eu falei, tenho, doutor. O nome dele é doutor Ayrton Corrêa, ele é de Cabo Verde. Ele falou assim, você tem muita fé, né. Eu falei, eu tenho, muita fé. Ele falou, eu também tenho muita fé. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe foi que, quando eu me tornei cirurgião, ela falou pra mim, filha, você vai ser um excelente cirurgião. Mas saiba que o melhor de todos é Deus. E toda vez que você for fazer uma cirurgia, você agradeça e peça pra ele guiar as suas mãos. E ele falou que já tinha até esquecido desse fato. E no dia que ele foi me operar, ele agradeceu a Deus e falou, Deus, guia minhas mãos pra que eu possa fazer o melhor de mim. E a cirurgia foi perfeita. Com 38 dias, eu já tava levantando a mão acima da cabeça. Com dois meses e meio, eu já tava treinando o peito. E agora eu tô pronta pra competir o Mister Olímpia de novo. Olha como Deus é maravilhoso. Então, assim, não tem como não ser grata, sabe. No meio de todas as dificuldades, eu sempre vejo uma luz no fim do túnel e falo, não, isso aqui é só uma passagem. Isso aqui é só um desafio. Então, pra mim, esse ano realmente é um ano de superação. Não é um ano só de Alceone ir competir o Mister Olímpia. É Alceone ter passado por duas cirurgias e agora eu tô me preparando, tô pronta pra subir no palco do Mister Olímpia com mais um ano de superação. Quando vem a batalha, vem muito grande, muito pesada, porque logo em seguida vem uma onda muito boa, né. E a minha maré virou pro lado bom. Foi quando eu fui convidada pela Iris Caia, a única atleta 10 vezes Mister Olímpia de toda a história. Dos 60 anos de Mister Olímpia, entre homens e mulheres, ela foi a única a ser 10 vezes campeã. Ninguém nunca bateu o recorde dela. Cajado. Pessoal. Peço, jay. Pessoal. Pessoal, o número é isso agora? Pessoal. Pessoal. Eu tenho 10. Você tem que fazer isso? Pessoal. Pessoal, você quer. É fácil para você. Eu vou tentar. Pessoal. 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 Você tudo bem? Pessoal. Pepe, né? Pessoal. Pessoal, você sabia isso em mim. Oh. Eu sabia que se eu faça o meu trabalho, eu... Pessoal. Pessoal. Pessoal, eu te amo. Você tem uma boa peça? Sim. Iris Kyle é Miss Olympia. Quando você menciona Miss Olympia, Iris Kyle. Obrigada, Jay. Isso significa um prazer de você. Ela iria fazer como se estivesse fazendo por ela. Então, quando eu cheguei lá, eu nunca tinha feito nenhum treino, como eu falei pra você, nenhum treino de peito depois da cirurgia. Ia fazer três meses de cirurgia. E a gente começou a trabalhar devagarzinho, treinando devagarzinho. Fiquei quatro meses treinando com ela. Aí voltei esse mês de agosto, fiquei em casa, com a minha família. E amanhã eu tô retornando. Vou ficar mais um mês até a Miss Olympia finalizar a preparação com ela. Ela tá sendo a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida. Ela é muito humilde também. Assim como eu acredito que a humildade é o que traz... Caráter e humildade é a base principal de qualquer ser humano. E, independente do que você seja, ela passa uma inspiração muito grande. E ela é muito técnica. Então, assim, o estilo de treino hoje meu é completamente diferente. É mais técnico. É mais elaborado. Tanto que ela foi dez vezes Miss Olympia sem nenhuma lesão. Ela é a única atleta que nunca lesionou. E foi campeã dez vezes. E ela cuidou de mim como se estivesse cuidando dela. E ela me ensinou a fazer isso. Então, assim, hoje, como educadora física, eu posso falar pra você que eu tenho convicção que eu consigo passar pros meus alunos o que eu aprendi com ela. Treino eficiente. Eu acredito que, pelo fato de onde eu saí e onde eu cheguei através da minha fé, eu ainda sou um pouco insegura em relação a... Eu me cobro muito. Eu faço com muita cobrança. E isso acaba me acarretando muito mais pensamentos negativos do que positivos por conta da minha própria cobrança. Mesmo tendo muita fé em Deus. E ela me ensinou a levar as coisas com mais leveza. Sabe? Só faça. Só deixa fluir. Só vai. Acredita em você. Você consegue. Se eu, que sou a dez vezes Mr. Olimpia, estou aqui te falando que você pode conseguir, você pode conseguir. Então, isso, pra mim, me motiva muito. As palavras dela é... É o tempo inteiro. Todo treino é muito motivacional. E ela sempre fala, faz mais uma. Vai doer e a dor não vai passar daí. Vai continuar, que não vai parar de doer. Vai continuar com essa dor. Daí não vai passar. E a gente vai, treina. E é muito, muito, muito gratificante. Sabe? Eu saio derrotada do treino, mas, assim, muito feliz. De missão cumprida e saber que eu estou dando o meu melhor mesmo. Então, isso, pra mim, é algo que... É uma história pra minha vida que ninguém tem direito de tirar e ninguém vai tirar de mim. Porque foi uma oportunidade que Deus me deu e eu estou abraçando de unhas dentes. Sabe? E estou muito feliz. Muito feliz mesmo. A expectativa pra esse ano... Eu acredito que top 2. E o meu objetivo... É trabalhar muito duro pra chegar lá e... Um dia me tornar top 1 no Mister Olimpia. E eu acredito muito que... Se não for esse ano, mas o meu objetivo é esse ano. Se não for esse ano, será o próximo, mas eu vou conseguir chegar lá. Eu vou dar um show incrível pra vocês lá. Preparem as lentes. Muitos cliques, muitos closes. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Música 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 Música